eu posso que o pessoal do palanque, tá muita gente no palanque, o pessoal não consegue ver a gente aqui eu posso, por favor, que fique aqui em cima o governador, o prefeito, o senador o rei, peru, vai descer, peru, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer vamos descer todo mundo aqui se é candidato a qualquer coisa desse, não é comício político, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer no futuro aqui eu peço, por favor, a não ser o deputado federal fica, quem não tem mandato, tem segurança meu, pode descer secretário Jardim, pode descer também qual o E aí